Salve salve amigos do Caça Fantasma Brasil Estamos aqui na cidade de Bandeirantes, Paraná No famoso Hotel Iara da Dona Rafaela A gente está aqui porque ela autorizou a gente entrar E... ó a Rosinha aqui A mate Então a gente está agora Aguardando escurecer Só que tem uma história aqui também Que chateia as pessoas Desses lugares com relatos Se são assombrados ou não Isso é outra questão Mas essas pessoas que entram nos lugares Sem autorização Entram de noite, invadem, picham, gravam E depois botam no Youtube Isso é uma falta de... De profissionalismo É um abuso Não pode filmar Os lugares, as propriedades privadas É... Só pode filmar se tem autorização É mate É muito feio quem faz isso Teve canais que vieram aqui Picharam tudo Né... Nós vamos mostrar Se tiver pichado E nós estamos orientando Nós vamos orientar a Rafaela Como tirar do ar isso Porque é direito autoral Não pode Não pode filmar em lugares Que não forem autorizados O Youtube tira na hora Só ele precisa saber, né Então... Se você é um aventureiro Cuidado Faça direito Não tem problema Você pode fazer o que você achar Mas faça direito Da forma correta Peça autorização Sabe... Se um lugar tem um passado É... Com alguma lenda Um passado sobrenatural Alguma coisa É... É... Os proprietários Têm o direito De querer ou não Mexer nisso Né... Claro que a Rafaela Eu já venho conversando Com ela há muito tempo É muito distante Da nossa cidade E nós estamos indo Para a Realeza Né... Fazer uma investigação lá Só que... Passamos aqui Eu falei Não... Eu vou bem cedo Para tentar Passar no Hotel Yara Que tem uma história Forte E que a gente vai ver Agora a gente está Aguardando a Rafaela Que ela Ficou aqui em casa O tempão Né... Teve que sair hoje Para ir no mercado Porque também está Se resguardando Como toda a família Né... É, mate Caça-Fantasma Brasil No Hotel Yara Em Bandeirantes Paraná Autorizado E... É uma pena Que as pessoas Não fazem direito Mas tem que aprender Direito autoral É uma coisa Muito importante Direito à privacidade Direito de propriedade Muita gente Copia o nosso canal Mas está copiando Errado, né? Muita gente Eu vou ler Ou então